O que vai grudar? A pancada o paredão Ou será que tem alguém se amando? Estourou! Será de novo! Olha o carro balançando Quem é? Quem é? Ei, tem o carro ali parado E também ali do lado Tá tocando o paredão O carro tá subindo, tá descendo Não sei o que tá acontecendo O carro tá balançando Ei, tem o carro ali parado E também ali do lado Tá tocando o paredão O carro tá subindo, tá descendo Não sei o que tá acontecendo O carro tá balançando O que que esse carro tem Que só tá balançando Que só tá balançando Será que é a pancada o paredão? Ou será que tem alguém se amando? O que que esse carro tem Que só tá balançando Que só tá balançando Será que é a pancada o paredão? Ou será que tem alguém se amando? Será? Será? Que que é isso, Elton Silva? Em nome de W Show, papai! Ei, tem um carro ali parado e também ali do lado tá tocando o paredão O carro tá subindo, tá descendo, não sei o que tá acontecendo, o carro tá balançando Ei, tem um carro ali parado e também ali do lado tá tocando o paredão O carro tá subindo, tá descendo, não sei o que tá acontecendo, o carro tá balançando Que que esse carro tem que só tá balançando, que só tá balançando Será que é a panca do paredão? Ou será que tem alguém se amando? Que que esse carro tem que só tá balançando, que só tá balançando Será que é a panca do paredão? Ou será que tem alguém se amando? Isso é swing da pisada, é show! Quem é? Quem é? Estoura de novo! Que que esse carro tem que só tá balançando, que só tá balançando Será que é a panca do paredão? Ou será que tem alguém se amando? Que que esse carro tem que só tá balançando, que só tá balançando Será que é a panca do paredão? Ou será que tem alguém se amando? Fica pra cima meu papai, é show E o grave tá correndo, ai meu Deus Fica pra cima